Bom dia, meus queridos, bom dia a todos. Esse é o canal Dicas da Lesinha, um canal de dicas audiófilas e dicas tecnológicas. Tudo bem com vocês? Tudo joinha? E hoje, meus queridos, eu trago para vocês uma interface de áudio, mais uma, né? Mais uma de marca, uma interface de um produto de primeira qualidade, né? Dessa vez, da Universal Áudio, da distribuidora AVPRO, né? AVPRO, que é a distribuidora oficial da Universal Áudio aqui no Brasil, que é a interface essa aqui, meus queridos, é a interface de áudio Volt 1 da Universal Áudio. Então, vamos conhecer essa interface bacana, pela primeira vez, um produto desta marca aqui no Dicas da Lesinha. Mas antes disso, roda a vinheta! Bem, meus queridos, vamos primeiramente ao unboxing. Ao unboxing desse produto, já estou aqui com a minha tesourinha. Nós temos aqui um código, né? Para você resgatar plugins, né? Olha só, resgate de plugins. Temos aqui a nota fiscal, produto com nota. E agora, e temos aqui a interface, né? A interface de áudio é Universal Áudio Volt 1. Essa aqui é da linha 1. É... E tem a Volt 1 e tem a Volt 2. Que essa aqui é de um canal, tem a de dois canais também. E tem a linha com compressor. Essa aqui não tem compressor. Então, vamos lá, vamos abrir. Já estou aqui com a minha tesourinha. Vamos abrir o lacre. Cuidado para não danificar a embalagem. Isso. Porque eu não gosto de danificar a embalagem de forma nenhuma. Tanto é que os produtos que o Dicas da Lesinha vende, é, geralmente, com uma embalagem impecável. Então, vamos ver aqui. Vamos ver como é que abre. É assim mesmo. Então, temos aqui os requisitos do sistema, né? E aqui nós temos os os plugins que você... e os programas que você tem direito juntamente com essa interface. você adquirir essa interface, você tem direito a esses programas e esses plugins. Você pode resgatar quando você fizer o seu cadastro na Universal Audio, que você vai... você vai precisar fazer o cadastro para poder baixar o driver da... da interface. Então, vamos lá. Olha só. Um produto premium, né? Produto de qualidade premium. Olha. Olha que embalagem bonita. Então, realmente... é um produto... é uma interface de alta qualidade. de qualidade. Então, aqui está ela. Olha só. Parece que ela é muito bonita, hein? E a caixa, realmente, é uma caixa requintada, né, gente? Olha só. Não é qualquer... não é pouca coisa, não. Olha só. Olha só. Aqui está ela. Olha que linda, gente. Muito bonita essa interface. Olha. Se bobear, é a interface mais bonita que já passou por aqui. Que é a parte traseira. Dá para ver que ela tem duas formas de conexão, de... de alimentação, né? Você pode ligar ela no USB-C, no computador, como também pode ligar em uma fonte de alimentação na tomada. Olha só. Você pode usar ela fora de casa também. Ligando em uma fonte. Aqui tem um cabo... esse botão aqui para ligar e desligar a interface. quando você liga na fonte. Vamos ver se vem a fonte? Agora eu tenho que ver se vem a fonte, né? O cabo USB eu sei que vem. Vamos lá. Temos aqui a sílica gel. Parece que não vem fonte não, gente. Parece que para... Tem essa maneira de... de você conectar na tomada, mas parece que é mais complicado, porque não tem a fonte. você tem que adquirir uma. É, realmente. Só vem o cabo USB mesmo. Ui! Caiu alguma coisa aqui. Vamos ver... Ah! É isso aí, gente. Mandou bem Universal Audio. Mandou muito bem. Olha só. Nós temos aqui um conector de fonte. Conector para fonte de alimentação com USB do outro lado. Então, você só precisa de uma fontezinha comum, daquelas de celular mesmo, daquele carregador de celular, né? De até 15 volts. Só que eu acho que 5 volts já resolve, né? Vamos ver... É, 5 volts. Se você tiver um carregadorzinho de 5 volts, você pluga esse cabo aqui, liga isso aqui na interface e você alimenta a interface. Muito bem! E aqui nós temos o cabo USB da interface. USB tipo C de um lado e tipo A do outro. USB 3.0. E esse cabo, ele tem, ó... Ele tem um filtro, né? Tem um filtrozinho aqui para filtrar ruídos. Muito bom! Muito bom! Bom, meus queridos! Vamos agora conhecer a interface, né? Vamos conhecer a interface. Deixa eu ver se... Esse aqui eu não vou usar. Eu vou deixar aqui dentro. Porque eu não vou ligar na fonte, eu vou ligar só no PC. Agora vamos conhecer a interface volt 1. Vai atrapalhar. Bom, esse cabo eu vou precisar. Então, eu já estava falando aqui da parte traseira, né? A parte traseira da interface, nós temos aqui o botão liga e desliga para você conectar na fonte de alimentação, né? Se você quiser ligar na energia. Aqui, o conector de USB-C para você ligar no computador, como ligar a interface no computador. Aqui nós temos saídas MIDI, né? Temos saídas MIDI, que na verdade esse conector não se chama MIDI. Esse conector... Esse conector se chama DIN, né? De cinco pinos. É a conexão DIN de cinco pinos. Que você conecta teclados MIDI, né? Então, não sei se... Tem gente que ainda usa, né? Então, aqui tem. E aqui, uma conexão para monitores de áudio, né? Em P10 TRS, né? Conexão balanceada para monitores de áudio. E agora, aqui a parte frontal da interface. Ela não é muito pesada, não. A... Ela deve pesar uns 700 gramas, 800 no máximo. Aqui nós temos o... A conexão combo, né? Conexão combo. Você pode conectar aqui um cabo P10 ou um cabo XLR, né? Um microfone, né? Aqui, ou então um instrumento em P10. Aqui nós temos o controle de ganho do... Do microfone ou do instrumento, né? Aqui nós temos... Esse recurso aqui, que é o Vintage. Isso aqui é interessante, gente. Isso aqui dá uma... Cria harmônicos no seu áudio, né? Ele cria uma... Certos harmônicos em certas frequências da sua gravação. Então, ele fica com uma tonalidade mais... Um pouco mais... É... Brilhosa, né? Então, é bem interessante. Aqui nós temos... A conexão de instrumento. Se você conectar um instrumento aqui, você liga esse botão. Você aperta ele, né? Que é para você colocar na impedância. Você ajustar a impedância aqui da... Da entrada para instrumento. Se você não... Não usar... Não apertar esse botão aqui... Ele vai usar a impedância de microfone. Aqui nós temos... O Phantom Power 48 volts... Para microfone condensador, né? Se você... Usar o microfone condensador, você vai precisar. E... Aqui o Direct Monitor. Para monitoração em tempo real. Então, você... Ativa... Esse recurso... Para monitorar em tempo real... A sua gravação. Esse botão grande aqui... É para... Para você controlar o volume... Dos monitores. Aqui da saída P10, né? E aqui... Temos a entrada de fone de ouvido. E aqui o controle de volume... Do fone de ouvido. Então, olha só. A interface é toda... Feita em alumínio, né? Alumínio escovado. Muito bonita. A parte da frente também é alumínio. É por isso que ela não é... Muito pesada. Porque ela é feita de alumínio e não de... Metal, né? Igual a audiente D14, por exemplo. Que é a interface que eu estou utilizando agora. Que você está me ouvindo aqui nesse microfone. Na interface audiente D14. E nós vamos passar para essa aqui agora. Nós vamos ouvir o som dela. Que você está querendo ouvir o som dela, né? Bem, meus queridos, então... Essa é a interface... Volt1 da Universal Audio. Então, meus queridos... Vamos... Vamos... Eu vou colocar ela aqui... Para a gente ouvir o som dela. Nós vamos testar esse mesmo microfone aqui... Com o modo... Vintage desativado e depois com o modo Vintage ativado. Nós vamos ver a diferença... Aqui para o modo Vintage, né? E eu estou utilizando... Mais ou menos... Oitenta por cento de ganho... Na interface... Audiente... ID14... Para esse microfone aqui. Oitenta por cento... De ganho. Vamos ver quanto eu vou precisar de ganho... Para... Volt1. Lembrando que... A interface Audiente... ID14... Ela tem... Um ganho... De... De preamp... De cinquenta e nove db. Enquanto que a... A Volt1... É cinquenta e cinco db. Então, é um ganho mais baixo. Vamos ver se vai fazer muita diferença, né? De cinquenta e nove para cinquenta e cinco. É... E eu diria que é igual da Focusrite terceira geração. É a mesma coisa. Bom, então vamos lá. Vamos passar agora... Vamos ouvir o som da Volt1. Eu vou mostrar ela ligada aqui para vocês... E vamos ouvir o som dela. Esse microfone está sem nenhum tratamento. Está sem equalização, sem compressor, sem nada. Vamos lá. Passando para a Volt1 agora. Um, dois, três e... Bem, ainda não. Esse áudio que você está ouvindo ainda é da ID14. Por quê? Porque antes eu tenho que mostrar aqui para vocês. E tem que baixar primeiro o aplicativo da Universal Audio. Que é o A Connect. Universal Audio Connect. Você precisa baixar esse aplicativo. Para poder atualizar a sua interface Volt1. Para o driver mais atual. E também o firmware. Você vai estar com o firmware atualizado. E também o... O driver mais atualizado. Aí você vai baixar. Na hora de instalar. Na hora de instalar. Vai pedir para você fazer um cadastro. Você vai ter que se cadastrar na Universal Audio. E depois... Você vai... Utilizar esse aplicativo. Mas esse aplicativo basicamente é para você baixar plugins. Porque... Não tem nenhuma função da interface que ele opera. Então... Aqui mostra o firmware e o driver. O driver mais atual. E aqui para você estar baixando plugins. Mas você não tem nenhum aplicativo de controle da placa. Né? É só isso mesmo. Mas... Você baixa pelo menos para estar utilizando o driver. E o firmware mais atual da sua placa. Senão vai ter muita latência. É isso aí meus queridos. Agora sim. Vamos para... Vamos ouvir o som da Universal Audio Volt 1. Vamos lá. E agora você está ouvindo o áudio da Universal Audio Volt 1. Então aí está ela. Ligada com esse microfone. Conectado direto nela. Então... Veja aí o ganho que eu estou utilizando. Cerca de 80% de ganho. Um pouco... Um pouco menos do que eu utilizei naquela outra interface ali. Que eu usei anteriormente. Que é a... Audiente D14. Então... Olha só. Que bonita, né? Universal Audio Volt 1. Então esse é o som dela sem nenhum tratamento. Então meus queridos. Esse é o áudio da Volt 1. Bom... Agora vamos testar o modo Vintage, né? Agora você... É... Eu não estou com o modo Vintage ativado. Esse é o áudio totalmente... Flat, né? Da interface. Vamos ativar agora o modo Vintage. Modo Vintage ativado. Testando, testando... Então meus queridos. Notaram grande diferença? É... No modo Vintage... Pro modo normal, né? Sem a... Sem essa saturação. Então... Ele simula, né? Um console, né? Da Universal Audio. Mas é totalmente digital, né? Não tem nada analógico aqui. Não tem válvula nem nada. Simula um console valvulado da Universal Audio. Mas... É uma simulação totalmente digital. E... Eu vou ser sincera pra vocês. Eu não curti muito não. Nem se compara ao 4K da SSL. Ou mesmo ao Air da Focusrite. Eu achei muito... Muito xoxo esse... Esse efeito... É... Vintage, né? Eu... E ele dá até uma... Se eu alterar muito a voz... Ele dá até uma... Uma pequena distorção no áudio. Né? Se eu falar muito alto. Então meus queridos. Vou desabilitar agora o modo Vintage. Então fica melhor assim mesmo, né? Sem... Sem... Sem a... Sem a... A... A saturação. Então meus queridos. Em matéria de ruídos, né? Eu... Eu achei o pré bem limpo, né? Ele tá capturando barulho externo aí, né? Esse microfone ele é muito sensível. Microfone condensador. Muito sensível. Captura muito barulho. Então... Tá captando barulho do ventilador aqui. E outros barulhos. Mas... É... Ruído... É baixíssimo. Eu coloquei no último volume aqui. Testei no último volume e realmente... Praticamente não gerou ruído. Então é uma interface que tem um pré muito limpo. Nesse ponto é... Ganha até da Focus White Scarlet de quarta geração. Porque a... A escala de quarta geração tem um pré bem mais alto. Mas em contrapartida... Quando você chega ali mais ou menos em 90% já começa a aparecer bastante ruído. Enquanto que aqui na Volt bota no máximo e não tem... Quase nada de ruído. Assim como nessa... Interface aqui, né? Que é a... Audiente EVO 4. Que no máximo não gerou ruído nenhum. É uma interface barata e que... Tem pré de muita qualidade. Então meus queridos... É... Em relação... Agora... Eu vou passar para o supressor de ruídos agora. Bem, coloquei o supressor de ruídos, né? Vamos tirar essa barulhada chata. Ninguém merece ficar ouvindo barulho. Eu infelizmente eu não tenho... Eu não tenho um ambiente tratado aqui, né? Bom, em relação a... Ao ganho, né? Que eu ia falar. Olha, o ganho... Segundo o fabricante... É 55 dB. Né? 55 dB. 4 decibéis a menos do que a... A ideia 14 que é 59 segundo o fabricante. Não, 58. Então são 3 decibéis a menos. A EVO 4 é 56 segundo o fabricante. Ainda mais do que... Do que... Do que aqui o da Volt. Mas... O Dynamic Range... Da... 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 Da entrada de microfone, né? É de 112. É um... É um Dynamic Range muito bom. Muito alto. Então, meus queridos... Devido a esse Dynamic Range... Alto. Até mais alto que das SSL, que é 109. Né? Olha, sinceramente... Eu me surpreendi com o ganho dessa interface. Eu tô usando apenas 80% de ganho, né? Nesse microfone. Aqui na Volt. Enquanto que na ID14 eu tenho que usar 90%. Eu tenho que botar mais volume. Então... Devido a esse Dynamic Range alto... Que os preços dessa interface tem... Ele parece ser mais alto do que... Parece ter mais ganho do que realmente tem. Né? Então acaba ficando mais alto que o da... 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 Então realmente... Eu me surpreendi... Positivamente com... Com o... Com o volume. Ruído... Tranquilo, né? Mas o modo vintage me decepcionou. Eu não curti. Testei em vários microfones... E não gostei nenhum. Nenhum ficou bom. E agora... Vamos falar das saídas, né? A saída de... De... De fone... Tem uma qualidade muito boa. Muito boa mesmo. É alta, né? Não tão alta quanto a das audientes... Mas é alta. E... A saída de monitor... Tem uma qualidade... Eu... Eu não conectei com o cabo balanceado... Porque meus monitores aqui, né? Eles não tem conexão balanceada... Então... Mesmo com o cabo desbalanceado... Né? Que é um cabo... P10... Mono... Com adaptador... Não... É um cabo RCA... Né? RCA estéreo... Com adaptador... P10... E não... Não notei ruído... Não tem ruído na saída... Muito limpo... E a qualidade de áudio... A definição... É muito boa... E o volume também é bom... É menos que... É mais ou menos igual do EVO 4... Mais ou menos igual dessa aqui... Essa aqui tem... Tem saídas... De excelente qualidade... Para uma interface tão barata como essa... Tem conversores de excelente qualidade... E... O da EVO 4... O da Volt 1... Não fica devendo em nada... Mas... Para uma interface que custa... Mil e seiscentos reais... Eu ainda acho... Que podia entregar mais... Não em relação a saída... Mas... No geral... Podia entregar um pouquinho mais... Né? Mas a saída de monitor... É muito boa... Ela utiliza... Chip da Cirrus Logic... Né? Cirrus Logic é... É uma excelente fabricante de chips de áudio... Das melhores do mundo... Então... Realmente... Em matéria de monitoração... De conversor analógico digital... Que está bem servida... A Volt... Mas... Ficou devendo um pouco... Na questão de... De recursos, né? Para uma interface que custa esse valor... O Vintage, por exemplo... Que teria que ser o diferencial dessa placa... É... É muito... Insosso, digamos assim... Né? E até distorce... Se você colocar em volume alto... Ou se você falar um pouco mais alto... Ele distorce... Então... Não compensa... Bem, meus queridos... Diante disso... Eu diria que... Essa placa aqui... É muito mais custo-benefício... Para você... Do que a Volt 1... E ela tem dois canais... Dois canais... Enquanto a Volt 1 tem um só... A Volt 1... Ganha em construção... Realmente a construção da Volt 1 é bem melhor... É toda de alumínio, né? Mas... Realmente... Pelo valor que ela custa... Não é um custo-benefício assim... Muito... Muito excelente... É melhor você... Interar um pouquinho mais... Né? Você colocar aí mais uns... Quinhentos reais... Não... Quatrocentos reais... E pegar uma SSL 2... Né? Que é uma SSL 2... Tem tudo que a Volt 1 tem... Né? Aliás... Ela é equiparada a Volt 2... Que custa a mesma coisa da SSL 2... Né? E tem um saturador que funciona de verdade... Que melhora todas as frequências... E não apenas as agudas... Que é o 4K... O 4K... Da SSL... É... Show... Né? Tanto é que eu estou querendo pegar uma outra SSL... Para ser minha interface definitiva aqui... Eu só vendi a minha SSL 2... Porque ela era usada... Se eu tivesse comprado nova... Eu não tinha vendido ela não... Ela estava aqui ainda... E era minha interface principal... Mas... Como era usada... E eu... Gostaria de comprar uma nova... Então eu deixei... Eu vendi... Mas realmente... A SSL 2... Tem tudo que essa interface tem... Tem um canal a mais... E... Tem um saturador que funciona mesmo... Então é mais vantagem... O custo benefício das interfaces da Volt... É mais ou menos o mesmo das interfaces da Focusrite... Mais ou menos o mesmo custo benefício das interfaces da Focusrite... Porque... Custa um... Tem um valor... Muito salgado... Né? Muito elevado... E... Entregam... É... São boas interfaces... Né? São boas interfaces... Essa interface Volt 1 é muito boa... É boa... Né? Não excelente... Mas é boa... Mas entrega pouco... Para o valor que custa... Então não é um bom custo benefício... Assim como as Focusrite... Que estão custando muito caro... E não... E não entregam tanto... Quanto deveria... Devido ao valor... Nem mesmo as da quarta geração... Tanto é que eu vendi a minha escala de 2.2 de quarta geração... Por quê? Porque a saída de áudio dela... Não é lá tão boa... E a... E a entrada... E o... Os press... Tem muito ruído... A partir de 90%... Então... E aquele Air 2, né? Que tem dois modos de Air... Tem o Air 1... Que é ótimo... E tem o Air 2... Aquele Air 2 é horrível... É pior do que essa vintage aqui... Então meus queridos... Eu vou... Ser bem sincera... Em matéria de interface de áudio... Até agora... Na conclusão que eu cheguei... Melhores custo-benefício... Interface... SSL... E... Audiente... Essas duas marcas entregam mesmo... Entregam muita qualidade... E... Tem preço justo... Tem preço justo... Para aquilo que entregam... Né? Aí você pode falar... Mas as interfaces da SSL... Tudo custa acima de 2 mil... São muito caras... São muito caras... Mas são as interfaces de melhor qualidade... Que você acha... Não tem interface... Pelo menos para gravação... Melhor do que SSL... Não... Não tem... Tanto é que eu tenho... No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui... O que eu mais quero é uma SSL 2... Ou 2 mais... Para ser a minha interface definitiva... Né? Então... SSL e Audiente... São duas marcas que... Tem um excelente custo-benefício... Que entrega muita qualidade... E... Custa um preço justo... O preço delas é justo pelo que elas entregam... Então meus queridos... Recomendo a Volt 1? Recomendo... É uma boa interface... Mas... Tem opção melhor... Né? Eu acho a EVO 4... Mais interessante do que a Volt 1... Então... Se você gostou desse vídeo... Não esqueça de deixar aquele joinha... Para elevar cada vez mais esse canal... Se não é inscrito... Se inscreva... E ative o sininho... Para receber as notificações... Aqui... Eu posso não ser... Eu posso não fazer vídeos super produzidos... E realmente eu não faço... Né? Vídeos super produzidos... Eu faço meus vídeos de forma... Bem... Bem natural... Né? Eu não faço roteiro... Eu não sou garota propaganda de marca nenhuma... Eu também não tenho uma oratória excelente... Né? Eu tropeço nas palavras às vezes... Gaguejo um pouco... Não sou... Não sou uma excelente oradora... Não tenho uma oratória maravilhosa... Né? Mas... Eu sou muito sincera... Naquilo que eu... Avalio... E... As... E... Tudo... Tudo aqui é feito de forma... É... De forma verdadeira... Eu não engano ninguém... Né? Então meus queridos... A comparação que é feita aqui... É feita de forma... Muito... Natural... E muito... Verdadeira... Então o que você está ouvindo aqui... É o som da interface... Na sua naturalidade... Né? É o áudio... Mesmo da interface... Com esse microfone aqui... Bem... Então é isso aí... Paz e luz a todos... Beijos...